Olá, meu nome é Ulisses, sou de Tupeva, São Paulo. Eu nasci num berço evangélico. Eu vivi toda a minha vida dentro da igreja, mas talvez eu não era um total convertido. Eu me baseava muito na igreja e não na pessoa de Jesus Cristo. E com isso, na minha vida, eu comecei a criar algumas brechas onde o inimigo começou a entrar. Eu me desviei do caminho do Senhor Deus, eu passei a desacreditar em milagres, passei a desacreditar em curas. E com isso, fui trazendo a minha vida a ruínas. Eu era dizimista, parei de dizimar na igreja do Senhor. Eu comecei a desandar, comecei a entrar em uma vida de pecado, uma vida de sujeira. E com isso, eu fui permitindo que algumas brechas na minha vida fossem tomando toda a minha vida. Eu comecei a entrar em dívidas, eu cheguei a beber. Eu comecei também a sair muito com os amigos, faculdade e tal. E isso me entristecendo muito, porque eu era do louvor e eu não aceitava mais aquilo na minha vida. Eu não sabia mais o que fazer. Havia momentos na minha vida que eu saía para andar pelas ruas e só chorava. Eu não sabia o que dizer. Eu tinha vergonha do Senhor Jesus. Eu não sabia realmente o que eu estava fazendo. Eu ia na igreja, porém não era uma pessoa totalmente convertida. Eu não sabia mais para onde ir. Então, eu tomei uma postura na minha vida. Falei, Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu preciso mudar. Senhor, eu preciso estar com as pessoas que realmente buscam o Senhor. Eu preciso estar com pessoas que realmente estão nos seus altares. Eu preciso realmente mudar a minha vida. Foi aí que, buscando o Senhor, eu fiquei sabendo do evento do For God. E eu falei, Senhor, eu vou. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho condições financeiras para ir, mas eu vou. Eu quero ir, porque eu tenho certeza que eu vou receber algo neste evento. Chegando lá, eu tinha pouco dinheiro. Eu não tinha as condições possíveis para estar nesse evento. Mas Deus foi capacitando, foi preparando tudo e eu consegui estar lá. As ministrações, cada dia uma ministração especial, uma ministração para louvor, uma ministração de cura, uma ministração na área de prosperidade. Cada ministração que eu recebi, eu falei, Senhor, isso aqui, olha, eu estou deixando as coisas velhas para trás. Eu estou recebendo essa ministração, essa unção, porque eu quero trabalhar para Ti, Senhor. Eu acredito no poder da Tua Palavra, ó Deus. Então, me transforma neste evento. Eu comecei a orar e buscar o Senhor lá e eu tive um encontro especial com Deus. Cada ministro, cada pessoa que ministrava e pregava lá, eu aceitava na minha vida como algo especial, como algo que realmente ia transformar a minha vida para que Deus pudesse, de uma maneira ou outra, me usar e me capacitar para que eu recebesse essa unção e pudesse transferir para as outras pessoas também. Foi uma benção esses dias e eu recebi muito do Senhor Deus nesse tempo que eu estive lá. Foi então que eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, Senhor, eu não posso ficar mais assim, eu não aceito mais a situação na minha vida. Como eu posso estar nos Seus altares, Senhor Deus, ministrando na Sua casa, ó Deus, tocando na Sua casa e estar fazendo todas essas coisas. Eu tomei uma postura na minha vida. Eu falei, Senhor, eu quero estar com grandes homens de Deus. Senhor, eu preciso estar com as pessoas certas, ó Deus, para me influenciar para fazer a Tua obra, Senhor. Foi aí que eu soube desse evento For God, um evento para líderes, um evento para ministros de todo o Brasil. Eu, a princípio, disse, esse não é um evento para mim, esse é um evento para grandes ministros. Mas eu falei, Senhor, se for da Sua vontade, me capacita, me dê condições financeiras para que eu possa ir. Eu não tinha condição financeira nenhuma para ir nesse evento, mas Deus foi providenciando tudo. E chegando lá, o Senhor Deus começou a trabalhar na minha vida. Cada ministração, existiam pastores de todos os lugares do Brasil, existiam pessoas com sede da presença de Deus. Eu me sentia tão pequeno naquele lugar, mas o Senhor começou a tocar no meu coração. O Senhor Deus começou, em cada palavra, em cada ministração, a demonstrar para mim a importância que é estar no altar de Deus e ter um são para ministrar e fazer a obra do Senhor Deus. Foi nesses dias que eu comecei a entender o que era a diferença de ter um são. Eu comecei a receber essas transferências de um são. Um são para ministrar o louvor, um são de cura, um são de prosperidade. A cada momento, a cada ministração que eu recebia, eu ia pedindo mais e mais ao Senhor, falando, Senhor Deus, me usa, Deus, ó Pai, para fazer essa Tua obra. Me usa, Senhor Deus, para fazer aquilo que Tu queres na minha vida. Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Eu sempre dizia isso e em cada ministração eu ia sentindo uma maneira diferente do Senhor agir na minha vida. Eu ia sentindo que eu estava sendo quebrantado e transformado novamente. Foi aí que eu comecei a perceber aquilo que o Senhor Deus queria me usar para fazer a obra dEle. Foi quando eu voltei e eu me confrontei. Eu permaneço como eu era antes ou estabeleço realmente aquilo que eu aprendi? As unções que eu recebi neste lugar, naquele lugar? Será que eu faço ou será que eu não faço? Foi quando eu decidi ficar uma semana buscando o Senhor Deus em um determinado lugar, me afastando de tudo para realmente escutar a voz do Senhor Deus. E foi neste lugar que o Senhor Deus entregou o ministério de louvor, de adoração na minha vida. O Senhor profetizou na minha vida, disse que quando eu estivesse ministrando, pessoas seriam quebrantadas pelo poder do Espírito Santo. Pessoas receberiam curas, pessoas receberiam milagres. E realmente tem acontecido isso na minha vida. O Senhor Deus tem usado a minha vida para ministrar. Tem usado a minha vida na área de cura. Tem usado a minha vida na área de prosperidade, de transferência de unção nesta área. O Senhor Deus já curou através da minha vida pessoas desenganadas pelos médicos, uma pessoa com câncer, pessoas com problemas físicos. O Senhor Deus tem usado nossas vidas assim, desta maneira. A minha vida financeira, Deus trabalhou de uma maneira grandiosa. Eu tinha dívidas altíssimas, que eu tive 80, 90% de desconto. É um milagre, é sobrenatural. O Senhor proveu financeiramente na minha vida ao ponto de aparecer dinheiro na minha conta corrente. O Senhor Deus, nesse último mês, eu tive um aumento de 100% de salário. E agora, dia 5, eu vou ganhar um bônus de 50% do meu salário. Então, o Senhor Deus tem provido na minha vida, porque eu recebi uma transferência de unção de prosperidade. Unção de cura, unção de administração de louvor. Pessoas sendo quebrantadas, pessoas sendo levadas a adorar o Senhor através da minha vida. Porque eu me coloquei diante da presença de Deus e recebi, acreditei e aceitei. Posso dizer com certeza que eu sou uma testemunha viva do que é uma transferência de unção. No próximo, com certeza, eu estarei lá, não perderei nada por isso. E outras pessoas irão comigo, porque as pessoas viram a transformação que eu tive através de um evento como esse. Deus abençoe a todos.